E por falar em compromissos, agora uma notícia que interessa a quem é dono de alguma propriedade rural, né? É sobre o prazo de regularização para o pagamento do Imposto Territorial Rural, né? Ó, termina no fim do mês que vem, né? Setembro? Aqui a reportagem vai contar, pode balançar. Até o dia 30 de setembro, o produtor rural terá para se preparar para pagamento do ITR, Imposto Territorial Rural. Se perder o prazo da entrega da declaração, além da multa de 1% ao mês, o produtor rural pode ter outra dor de cabeça. Quanto mais você deixar de pagar o ITR, amanhã o governo pode te dar uma multa em você, entendeu? Muito alta, que você vai ter que vender essa fazenda. Aí é pior a situação mais ainda, o produtor rural. A Receita Federal espera receber 5,9 milhões de declarações este ano. Deve declarar quem possui a partir de 30 hectares de terra. Em Governador Valadares, são aguardados mais de 5 mil declarações. O Imposto sobre Propriedade Rural calcula a área produtiva da terra e se a reserva particular do patrimônio natural ultrapassar 30% da área total do imóvel, o proprietário terá isenção do imposto. A atuação do Sindicato Rural de Governador Valadares é de auxiliar o produtor. À medida que a terra vai sendo menos valorizada, pode ter erosão, montanha, pedra, então o valor vai caindo. E a reserva legal tem um valor, o menor valor, a reserva legal, porque você não utiliza. Agora, também tem que se falar sobre a reserva legal, que quem cadastrar a sua reserva legal adequadamente conforme o meio ambiente, ele fica isento de pagar sobre a reserva legal. Devem preencher a declaração do ITR pessoas e empresas que são proprietárias rurais, titulares do domínio útil ou possuidoras de qualquer título de imóvel rural. O valor do imposto pode ser pago até em quatro parcelas mensais.